Wave Studio Enrique Alisto Nós somos um casal perfeito E faz sentido te amar deste jeito E nem que o mundo esteja contra meu amor Nunca vou te deixarê Porque a minha vida não terá mais sentido Se você basare O meu coração é teu Juro mesmo que sou teu Sou teu Nem que tempo pare eu vou te amar Porque plan de estar contigo lá no altar More, more O nosso lobo está a pipoca Eu sou o homem que faz tudo por ti És a mulher que faz tudo por mim Nosso lobo está bem doce Está bem doce Está bem doce Tipo que botaram me lê E esse nosso lobo Que é só nosso Confesso que arrepia lê Um mais um igual a dois Amor mais amor igual a nós Eu não vou mentir que me conhece Nem que tempo pare eu vou te amar Porque plan de estar contigo lá no altar More, more O nosso lobo está a pipoca More, more тем a dia O nosso lobo está a Vietnam E aí E aí E aí E aí E aí E aí